Vamos lá para a redação da TV Pai Eterno, o Fernando Brandão já vai aparecer aqui, quero saber o que ele traz de destaque para a gente hoje, até enrolear a língua, viu Fernando, bom dia. Bom dia, Wilker, bom dia para quem está acompanhando a gente aqui no Santo Café, isso é culpa do calor, viu Wilker, pode ter certeza disso. É tudo culpa do calor agora, né Fernando? Tudo culpa do calor. Estou com preguiça, é o calor. Isso. É, tudo é calor agora. Tudo é calor, exatamente. E ele é o responsável por fazer que 38 milhões de brasileiros tenham estresse térmico. Já ouviu falar sobre isso, Wilker? Nunca ouvi falar, mas se brincar a gente já está sofrendo, a língua está enrolando, a gente às vezes fica mais indisposto, a gente não quer comer, outras pessoas acabam comendo mais, né Fernando? Então tudo interfere, eu acredito, viu, nisso aí. É, isso é verdade. E esse é um levantamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro, feito não só com cidades brasileiras, mas com cidades da América do Sul, que tem população superior a um milhão de habitantes. É um estudo já que tem 40 anos, então já são vários e vários anos de pesquisa e comprovou que realmente o brasileiro está sofrendo com estresse térmico. O que é o estresse térmico? É quando mudanças climáticas alteram a mudança de temperatura do corpo. A temperatura nossa corporal, ela fica em torno de 36 graus e meio. Com essas mudanças climáticas, com essa onda de calor tão absurda que a gente está vivendo, o corpo vai ficar mais quente, mais aquecido. Pessoas que já sofrem com alguns problemas mais crônicos, como problemas de coração e outras situações, podem sofrer ainda mais com isso. E esse é um problema tão grave, o que pode levar, inclusive, à morte, viu? Então, realmente, é algo muito sério, estresse térmico. A gente sabe que o estresse, de forma geral, ele provoca muitos males à saúde. E agora tem essa novidade triste, inclusive, do estresse térmico, que infelizmente acaba também afetando a saúde de milhares de pessoas. E a tendência para essa semana é de temperaturas ainda muito altas em boa parte do Brasil. Claro que pode vir alguma chuva para dar algum refresco, mas ainda, segundo previsões dos meteorologistas, o Brasil deve continuar registrando temperaturas muito altas, Wilker. Isso é muito sério, né, Fernando? Por isso a gente trata bastante desse assunto. A gente traz aqui, às vezes, até o bom humor, mas falar sobre esse calor tão intenso que a gente está sentindo é bem sério. A gente tem que manter, sim, a hidratação, manter os cuidados com a nossa saúde. Tudo isso é essencial para que a gente consiga enfrentar essa onda de calor, esse período quente que estamos passando, da maneira mais saudável possível. Inclusive, Fernando, vamos falar daqui a pouco aqui no nosso programa sobre como essa onda de calor, essas altas temperaturas afetam o nosso trato urinário, porque muita gente sofre com a desidratação nesse momento. A gente vai tratar desse tema ainda hoje aqui no Santo Café, porque a gente quer que as pessoas que nos acompanham consigam enfrentar esse momento aí com mais tranquilidade e com mais saúde também, né? É, é um tema pertinente, porque realmente muitas pessoas não se hidratam de forma correta, não bebem tanta água de forma correta e acaba realmente, todo o corpo sente, os rins sentem, enfim, todo o nosso organismo sente bastante a falta de água, a falta de líquido, a falta de hidratação. É fundamental esse cuidado realmente, porque a gente sofre bastante com essa temperatura muito alta e o organismo, de alguma forma, vai realmente sentir bastante. Tem que se proteger. Eu estava lendo nesse fim de semana, Fernando, que quando o nosso corpo é exposto a essas temperaturas tão altas, com certa frequência, a gente pode até entrar em coma, sabia? Olha só. É, porque aí é um mecanismo de defesa, né, para o seu corpo se resfriar, então ele diminui a atividade ali, a pessoa às vezes pode até entrar em coma, então é importante tomar cuidado, não é brincadeira não, viu? Não, é mesmo. Obrigado, viu, Fernando? Um abraço, Wilkie. Vai lá beber uma água, depois você volta. Sem dúvida.